O título do nosso trabalho é Formação Continuada em Rede no Contexto da Pandemia do Novo Coronavírus, Desafios e Aprendizagens. E, como o nome diz, foi um grande desafio que envolveu cinco áreas do SESC, que são formação e pesquisa, nutrição, educação e saúde e cuidado terapêutico, saúde bucal e Mesa Brasil SESC. E, por isso, foi desenvolvido em muitas mãos. Vou apresentar agora um resumo do que apresentaremos na sequência. Trata-se de um relato de experiência do SESC na organização de ações de formação realizadas em caráter de emergência às equipes que atuam nas áreas de saúde e assistência. As iniciativas foram planejadas, organizadas e realizadas com os desafios decorrentes das limitações impostas pelo distanciamento físico para a prevenção do novo coronavírus. E foi uma etapa fundamental, né, a formação para o retorno das atividades essenciais. Para vocês compreenderem o tamanho do nosso desafio, o SESC atua em diversos projetos na área de saúde, lazer, cultura e assistência. Está presente em todos os estados brasileiros, possui mais de 580 unidades operacionais fixas e móveis, mais de 5 milhões de clientes cadastrados, mais de 42 mil funcionários. O contexto da nossa experiência. A pandemia do novo coronavírus, em 2020, evidenciou um antigo problema enfrentado pelo Brasil, a desigualdade social. Essa desigualdade foi acentuada pelos impactos da retração econômica, ocasionada principalmente pela necessidade de isolamento físico. Sendo assim, o SESC não poderia abrir mão de seu compromisso social de apoio à população que necessita de ações básicas neste momento de subsistência à vida. O SESC estruturou um plano de ação de enfrentamento, denominado Plano SESC COVID-19, com o objetivo de assegurar a continuidade dos serviços essenciais de acesso aos direitos à saúde, e alimentação adequadas por meio de atividades dos programas assistência e saúde. A gerência de formação e pesquisa assume um papel de protagonismo diante da retomada das atividades essenciais, pois surge a necessidade de promover ações de formação continuada, com o objetivo de preparar as equipes que estão geograficamente dispersas, em meio à imposição do distanciamento físico, para que retornem com segurança necessária às atividades, evitando a disseminação do novo coronavírus. O Programa Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de banco de alimentos, que atua no combate à fome e ao desperdício. Hoje, essa enorme rede de solidariedade é composta por mais de 3 mil parceiros doadores e cerca de 6.500 entidades sociais em todo o território nacional. A gente costuma falar que a gente busca aonde sobra e leva aonde falta. Uma frota própria, um voluntariado, que também contribui para essa enorme rede de solidariedade. Curso 1. Mesa Brasil SESC. Orientações em Tempos do Novo Coronavírus. Bom, o público participante foi a equipe operacional do Programa Mesa Brasil SESC. Cerca de 100 participantes. A base dos conteúdos que serviram de roteiro para gravação das videoaulas, foram os protocolos elaborados pela Coordenação Nacional do SESC e fundamentados pelos órgãos de saúde e sanitários, Ministério da Saúde, Feu Cruz, Anvisa, entre outros. Em razão da particularidade do público, em sua maioria operacional, especialmente aqueles que exercem a função de motorista, carga e descarga de doações, as videoaulas foram elaboradas de maneira com um linguajar mais simples, para que pudesse ter uma maior adesão. E elas foram estruturadas em três pílulas de aprendizagem, que foram veiculadas pelos canais de aplicativos de mensagem, o mais conhecido WhatsApp, facilitando essa adesão dos funcionários, que não possuem muitas vezes acesso a computadores, e também disponibilizamos no ambiente virtual, que podemos verificar a interface visual nos lives seguintes. Apresentamos um ambiente virtual. O material também ficou disponibilizado nesse espaço, para que fosse acessado posteriormente por todos os interessados. A atividade de nutrição no SESC baseia-se em quatro realizações. Refeição, lanches, clínica ambulatorial e sessão diagnóstica. A atividade é realizada em 155 restaurantes e 383 lanchonetes, nos 26 estados e Distrito Federal. Atualmente, fornecemos cerca de 47 milhões de refeições e lanches ao ano, a preços acessíveis. O curso 2, com o tema Protocolos da Atividade e Nutrição para a Prevenção à Exposição do Novo Coronavírus, teve como público-alvo a equipe técnica e operacional dos restaurantes da rede SESC. Foram 2053 inscritos. Construídos pela equipe de coordenadores do SESC, a base de conteúdo, que serviu de roteiro para a gravação, teve os protocolos fundamentados nos documentos referenciais do Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária Anvisa e Fundação Oswaldo Cruz. Realizamos o diagnóstico nos restaurantes para o entendimento da atuação frente à pandemia e levantamento das expectativas quanto à formação. O conteúdo foi organizado em seis módulos que compreendiam uma trilha formativa, composta de videoaulas, e-books interativos, o fórum para esclarecimento de dúvidas, e no último módulo, um quiz para testar a compreensão dos conteúdos. Neste slide, poderemos conhecer a trilha formativa. As equipes de educação popular em saúde estão distribuídas em todo o território nacional e promovem saúde a partir da perspectiva de Paulo Freire, que é colocar em diálogo o conhecimento científico e o conhecimento popular, sem nenhuma hierarquia. A atividade atua alinhada às orientações do Ministério da Saúde e desenvolve suas ações sempre que possível em parcerias, como, por exemplo, a UNAIDS, organismo da ONU voltado para o combate do HIV e AIDS, o Fundo de População das Nações Unidas, voltado para questões de gênero e promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva, os direitos nessa área, e entre outros parceiros que vão atuar com temáticas que são levantadas a partir de um diagnóstico situacional e que buscam responder às principais necessidades de saúde daquele território. Já o cuidado terapêutico trabalha com a perspectiva de saúde ampliada, realizando ações diagnósticas e terapêuticas para prevenção de agravos, mas também na promoção, manutenção e recuperação da saúde, privilegiando uma atenção primária em saúde. Atuam também alinhadas orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. As parcerias são muitas, como, por exemplo, o Hospital de Barretos, o Hospital de Amor, conhecido como Hospital de Câncer de Barretos, como também secretarias de saúde, estaduais, municipais, hospitais, unidades básicas, com toda a rede de saúde. O curso 3, que foi intitulado como Formação Emergencial COVID-19, ofertado, então, a essas equipes de educação e saúde e de cuidado terapêutico, contou com 489 inscritos, dentre eles, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, um grupo muito heterogêneo. Como etapa inicial desse curso, foi realizado um diagnóstico, com o objetivo de mapear o público participante e identificar quais eram as expectativas desses cursistas. A pesquisa considerou também, claro, o estilo de aprendizagem das equipes e o tempo disponível para dedicação a esse curso. O curso, então, foi estruturado em cinco módulos, sendo quatro obrigatórios e um quinto módulo optativo para aqueles que quisessem aprofundar um pouco mais o conhecimento, em especial, as questões de manejo clínico. No slide a seguir, eu vou falar um pouquinho dessa trilha. Como vocês podem ver, cada módulo foi formado por uma trilha que compreendia um curso disponibilizado por instituições de referência, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, através da Unasus, e, por exemplo, cursos também da Fiocruz. Escolhidos com uma base muito criteriosa, através de uma curadoria de conteúdo, que disponibilizaram também artigos e outras bibliografias que dialogavam diretamente com a realidade dos cursistas. A trilha contou também com um fórum para esclarecimento de dúvidas, onde os cursistas puderam trocar muito entre si, e, ao final, um quiz, que tinha, então, como proposta oportunizar a gente identificar o quanto de conhecimento foi adquirido e o quanto eles estavam, então, preparados para retomar as suas atividades. O curso realizado compreendeu uma carga horária mínima de 45 horas, considerando os quatro módulos obrigatórios. E, para aqueles que fizeram o quinto módulo, foram 77 horas. As atividades foram disponibilizadas de modo assíncrono no ambiente virtual da rede de formação e pesquisa. É importante falar também que, para além do curso, foram promovidos encontros virtuais com os representantes de cada departamento regional, para que, de forma colaborativa, pudéssemos construir os protocolos para uma retomada gradual e segura das atividades, pensando não só nas equipes, mas também nos usuários do SESC. Bem, a atividade saúde bucal do SESC é estruturada no modelo da atenção primária e saúde, e ela também é pautada nos princípios da defesa da vida, autonomia, autocuidado e auto-percepção. A sua principal missão é contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sua clientela para diferenciar. Ela está presente nos 26 estados brasileiros, também no Distrito Federal, e conta com mais de 2 mil profissionais. E a sua atuação se dá em 206 clínicas fixas e 59 unidades móveis. E a gente realiza, em média, 2 milhões de consultas por ano. Agora, falando um pouquinho sobre a formação que a gente está tratando aqui nesse trabalho, que é de biossegurança e controle de infecção nas clínicas odontológicas, foi uma formação fundamental, tendo em vista a natureza da nossa atividade, que coloca o profissional num risco de contaminação um pouco mais aumentado, tendo em vista a formação de gotículas e aerossol nos procedimentos clínicos das clínicas odontológicas. Mas que pode ser totalmente mitigado com as medidas de biossegurança. Então, como foi fundamental esse treinamento, tanto para a segurança dos nossos profissionais, quanto para a segurança dos nossos pacientes. Essa formação envolveu um público que é a equipe de saúde bucal, que atuam tanto nas clínicas fixas quanto nas clínicas móveis, e totalizou 1.279 inscritos. Em razão da abrangência desse público, que é composto por diversos profissionais diferentes, nos diferentes níveis de escolaridade, cargos, As trilhas de conteúdo, elas foram organizadas pelas categorias de função. Então, teve trilha para coordenador, cirurgião dentista, para o próprio cirurgião dentista, técnico e auxiliar em saúde bucal, teve também para recepcionista e para os auxiliares de serviços gerais, que são fundamentais nessa prática articulada das clínicas odontológicas do SESC. Cada trilha foi compreendida numa quantidade específica de videoaulas curtas, por cargo, com no máximo 10 minutos cargos. A gente teve também notas técnicas e procedimentos operacionais padrão que foram elaborados pela Coordenação Nacional do SESC, juntamente com o Comitê de Biossegurança do SESC. Disponibilizamos também um FAQ no ambiente virtual de aprendizado, com as principais dúvidas levantadas durante o período do curso, e também um quiz, como uma oportunidade para testar a compreensão dos conteúdos abordados. O curso compreendeu uma carga horária de 14 horas. As atividades foram disponibilizadas de modo assíncrono no ambiente virtual de rede de formação e pesquisa do SESC, e para além da etapa do curso, foram promovidos encontros síncronos, semanais, durante cinco meses, com o Comitê de Biossegurança, que foi formado por sete coordenadores de saúde bucal, representantes dos departamentos regionais do SESC, em diferentes estados brasileiros. A equipe da Coordenação Nacional também participou, bem como a curadora de conteúdo, que foi contratada para o projeto, com o objetivo, na verdade, o objetivo desse comitê era exatamente esse, elaborar protocolos operacionais padrão, notas técnicas que quisessem parte do material complementar desse curso de formação. Nesse slide, a gente consegue apresentar a vocês um pouco da estrutura visual, da página inicial do curso no ambiente virtual de aprendizagem, que foi dividida pelos cargos que os participantes ocupam, como vocês podem ver. Como vimos, foi uma ação realizada a muitas mãos, foi bastante desafiante, contamos com o empenho de todos, e tivemos resultados bastante positivos, que apresentaremos na sequência. Foram 4 mil inscritos e um percentual de engajamento superior a 70%. Acreditamos que os expressivos percentuais de engajamento para uma ação realizada na modalidade à distância deve-se ao fato de termos considerado na etapa diagnóstica o contexto dos sujeitos envolvidos. Ressaltamos também o cuidado em prepararmos um ambiente virtual visualmente atrativo, de fácil navegação e metodologicamente estruturado para estimular o debate e a troca de experiências entre os participantes, de forma criativa e dinâmica, tornando mais rico o processo de aprendizagem dos participantes. A rede de pessoas geograficamente dispersa, engajada no propósito da formação, viabilizando o funcionamento da rede tecnológica, foi um outro aspecto a destacar. Sabemos que a tecnologia sem pessoas não funciona. Com relação à proposição de vídeos de até 10 minutos de duração, filátrico e cavalcante ressaltam que as pessoas aprendem melhor e de forma mais eficaz quando o conteúdo é dividido em partes digeríveis e a aprendizagem assume a forma de pequenas unidades de estudo. Outro fator fundamental para o alcance dos resultados foi pelo fato de circularem muitas informações verdadeiras e outras também fake news relacionadas ao novo coronavírus, contamos com curadoria de conteúdo que são profissionais referendados pela trajetória acadêmica e que também atuaram na linha de frente ao combate ao vírus. Eles foram responsáveis em disponibilizar apenas dados baseados em evidências científicas. Um aspecto de destaque inovador para nós do SESC que possuímos uma estrutura física de estúdio para a produção dos materiais audiovisuais foi a gravação das videoaulas que ocorreu em estúdio remoto, possibilitando assim os ajustes necessários em tempo real, otimização do tempo de edição e qualidade do material produzido superior em comparação ao que seria gravado por meio de celular próprio nas residências dos curadores de conteúdo. Agradecemos a sua atenção, convidamos para ler o artigo e nos colocamos à disposição para interagir com vocês esclarecendo as dúvidas. Obrigado. 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 Obrigado.